cara não vai dar pra mostrar vocês não tem um é um lago gigante aqui velho artificial risco de afogamento caité extra mil administração mina então mineradora aí ó é um lago gigante ali velho deve ser profundo demais a barragem né imagina esse trem romper velho será que tem asas aí para baixo rapaz eu tô no off monstro velho eu que não filmei a dificuldade ali para atravessar olha velho e você tá doido mano caraca velho eu tenho que parar de querer ser ecoturista cara eu me meto em cada roubada mano tudo por uma boa imagem caraca mano olha isso velho você tá doido mano do céu a gente fica imaginando ver os outros chegando ver uns vídeos e mas não imagina o nível de tem muita dificuldade às vezes de chegar né nenhum certo lugar olha isso aqui tá doido mano olha agora vai melhorar um pouquinho graças a deus tomara que seja assim agora e aí e aí e aí e olha só galera que top velho o relevo ó e o fundo ali com certeza não sei eu não sei se ali sai em ouro preto o catasalto acho que ali é a serra do caraça que ela ali já vai vocês ver né velho eu tenta tá off olha velho caraca mesmo tempo que eu quero sair logo daqui é incrível velho que a natureza proporciona o lindo demais transição e tá tá e aí o cerrado na mata atlântica é lindo mas é isso galera o tá bem doido calma é uma toca agora é tão pau pp a a vez não vale a pena o mundo acaba não não Serra do Gandarela cumpadinho se o áudio ficou ruim vai virar só música Maravilha aqui é ride rocha e o tratozão tratozão da lander lander tratozão cadê o mirante eu quero ver o mirante vem de mim mirante eita rapaz acho que tá chegando trem trem ainda tá tá longe mas valeu a vista ali o dedo já o o ea caraca velho e olha isso ano a névoa e não tá um dando contraste cada não tivesse azulzinho aqui trem ia tá bonito viu ea tá bonito as cavalos selvagem ou não é o solta e o tranqüilão o pisto queira o trecho com pista sinuosa passagem para só um veículo achou sinuoso podia estar mais evidente que ela fala que bonita aqui é tipo a serrinha e o mirante em velho a não acredito não é passei o mirante já será? e a gata lá pronto o cara já tomou até posse ali já tomaram até posse eita acho que dá para subir aqui demais oi 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 ó oi abo oi 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 aqui ó oi oi quando eles têm me e a BH tá aqui ó eu vi de cada cedo o pai o top demais e hoje pere time chat é e aí tem a trilhinha E assim finalizando né Serra do Gandarela, saiu a linha em rio acima agora, e depois casa a verdade agora é só ir em sentido casa Valeu, rapaz, fui tirar uma foto ali, pessoal armou a tenda numerante, no nome, vendo eu tirando foto do que saiu, aqui eu vou botar uma foto aí, beleza, vai sair minhas coisas, vai sair esse trem tudo amarrado, vai ficar bom, vai enfeitar o ambiente Vai velho, pelo amor de Deus, eles acham que estão sozinhos no mundo, vai chegar alguém ali, para o mirante e vai querer tirar uma foto justamente de que? Do nome Gandarela, Serra do Gandarela, vai agora estragar minha foto, mas eu vou mandar o pessoal tirar os trens né Eles viu chegando, eles viu eu tirando foto, eles acham o que? Que eu ia ficar olhando Ué, eu vim tirar foto do lugar, oi É isso aí galera Chegar em rio acima ali ou alguma coisa assim interessante, eu volto Depois casa Aqui é um poço Poço Zé Gouveia Água limpa da Serra né, pra pra vir Água limpinha hein, tem até uma estrutura Ah, daqui umas vezes represava ali, não tá represando não, coloca o negócio e represa, parece que eles tirou por causa da pandemia Eu vou até pesquisar Olha que legal Olha que legal A estrutura ali ó Poço Zé Gouveia Olha só que legal Um poço aqui ó Água vem, vem vindo Vai descendo Nada pra te prejudicar Vou vim aqui com a diante velho Poção da hora ó Tinha que dar uma nadada aí mas Eu sou meio cruzão né velho Eu não Sozinho eu não gosto de ficar nesses negócios Pessoal puxa a água daí pros lugares Aí ó Gente aí ó Acampando As casinhas ó Capita a água tudo daqui ó Aqui tá um nível moderado Leve né Muito Mas tá bom de andar Aqui dá pra vir com garupa Opa As poacas Aqui é assim ó Opa soca Vira uma Compactação e pó Aí de repente tem As poacas aqui ó Ó Tem lugar que tem muito Ai É Fica em casa Hum Sei Fica em casa eles dizem Hum Parna Gandarela Mirante Gandarela 16 Caimão de Otávio Palmitau Cachoeiras Tangará Mirante 9 Santeiro Choco d'água Água Água limpa Ribeiro Machado Acuruí Pronto né galera Tivemos aí Nos divertindo Divertindo Agora Estão aqui em Rio Acima Rio Acima é 50 km 50 km 55 de casa Amor Um Dizem Um As As Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma